Aioa Aioa Brindo a casa Brindo a vida Meus amores Minha familia Brindo a casa Brindo a vida Meus amores Minha familia Atirei Minha alma Mar de gente onde eu mergulho Sem recebo, mar de gente onde eu me sinto Por inteiro Eu acordo com uma Ressaca guerra Esporte na cabeça E eu me rendo a um milagroso dia Essa é a luz que eu preciso Luz que ilumina, cria e nos dá juízo E, 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 e Essa é a luz que eu preciso Luz que ilumina, cria e nos dá juízo Ilumina, cria e nos dá juízo Voltar com a maré Sem se distrair Tristeza e pesar Sem se entregar Mal, mal vai passar Mal vou me abalar Mal, mal vai passar Mal vou me abalar É Esperando verdade de criança Um momento bom Como voltar com a maré Sem se distrair Navegar é preciso Senão a rotina te cansa Tristeza e pesar Sem se entregar A joa E, 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 a joa É A joa E, 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 a joa É A joa E, 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 a joa É A joa E, 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 a joa Gua Entendente, nem mamilona nem bumeno Mostro de chama e não proveito Passa, 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 passageiro A gente ainda se mostra primeiro Uma onda segue a outra Assim o mar olha pro mundo Assim o mar olha pro mundo É Brindo a casa Brindo a vida Meus amores Minha família Brindo a casa Brindo a vida Meus amores Minha família É É Atirei Me ao mar Mar de gente onde eu mergulho sem receio Mar de gente onde eu me sinto puro inteiro Eu Acordo com uma ressaca guerra Explode na cabeça Eu me rendo Mais um milagroso dia Essa é a luz que eu preciso Luz que ilumina crinos da juízo Crinos da juízo Essa é a luz que eu preciso Essa é a luz que eu preciso Essa é a luz que eu preciso Luz que ilumina crinos da juízo Crinos da juízo Crinos da juízo Voltar com a maré Sem se distrair Pesteza e pesar Sem se entregar É Mal, mal vai passar Mal vou me abalar Mal, mal vai passar Mal vou me abalar Esperando Verdade de criança Um momento bom Como um resultado Amar é Sem se distrair Navegar é preciso Senão A rotina te cansa Pristeza e tosar Sem se entregar Ayoa E-e-e 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 Ayoa Ayoa E-e-e Ayoa E-e-e Ayoa